E olha só, com o isolamento social, muitos produtores de café vão precisar atrasar a colheita para conseguir contratar mão de obra com segurança. Com a colheita tardia, a preocupação agora é com a qualidade dos grãos. O decreto municipal de São Pedro da União, no sul de Minas, exige que antes de iniciar a colheita de café, todas as pessoas contratadas passem por uma triagem para evitar a contaminação do coronavírus. Os empregados que apresentarem sintomas da Covid-19 devem ser isolados imediatamente por 14 dias. Solicitamos ainda que os produtores tenham cuidado em contratar pessoas com mais de 60 anos e pessoas com doenças crônicas, como diabetes, hipertensos e asmáticos. Na propriedade do Fernando, o café já está quase no ponto de colheita. Dos 14 hectares plantados, 70% é colhido com sistema mecanizado e 30% manual. Dez pessoas foram cadastradas para uma contratação futura. Esse ano, até a gente já procurou para poder fazer o cadastro deles, tudo certinho. E também eles chegando, vão passar pelo processo de triagem e assim já estando apto para poder fazer a colheita de café. No município de Muzambinho, também no sul de Minas Gerais, a contratação ainda não começou. Nesta propriedade, a previsão da colheita é para o final de maio. Por causa da pandemia, o produtor Rodrigo prevê um aumento de 10% no custo de produção. A gente vai ter que fazer um investimento maior em materiais de higiene para o safrista. Álcool em gel, toalha de papel, a gente vai ter que fazer um incremento também na compra de IPIs. Cerca de 200 mil pessoas trabalham todo ano na produção mineira de café. 20 mil vêm de outros estados. A projeção da Emater Minas Gerais é que nesta safra, esse número seja reduzido pela metade. Esse trânsito de pessoas, essa aglomeração em alojamentos é uma preocupação muito grande. Uma das recomendações é que se retarde o máximo possível o início da colheita. Para os cafeicultores que vão precisar atrasar a colheita por conta da dificuldade na contratação de mão de obra, a orientação é fazer acompanhamento técnico para evitar o prejuízo. Parte do café maduro, ele vai secar na planta. Com isso, o produtor que faz o café cereja descascado, ele acaba produzindo um menor volume de CD, de cereja descascado. E esse café cereja descascado tem um preço melhor, então ele vai ter um prejuízo aí. Legenda Adriana Zanotto